Olá a todos vocês, eu venho gravar mais um vídeo, um internauta me mandou uma mensagem perguntando Professor, a palavra Shekinah realmente significa a glória ou presença de Deus? Porque eu ouço muitos pregadores falando acerca da Shekinah Existem músicas que falam também sobre a Shekinah, em congresso falam sobre a Shekinah E aí professor, existe essa palavra na Bíblia? Ela é existente e significa isso mesmo? Será? Bom gente, aí vocês estão vendo aí o esboço O que é buscar a Shekinah? Será que as pessoas falam, você tem que buscar a Shekinah de Deus? Shekinah é a presença da glória de Deus? Alguns falam que não é glória, mas é a presença da glória Então Shekinah é a presença da glória, então a pessoa tem que buscar essa presença da glória que é a Shekinah Fora isso, alguns dizem que Deus derrama a sua Shekinah Ou seja, Deus derrama a sua Shekinah Deus tem uma Shekinah no sentido de glória? No sentido de presença? E se existe, vamos saber se existe? Bom, eu fui pegar a definição etimológica do vocábulo Shekinah Que a raiz vem do verbo que é Shakan ou Shakan A partir de Kun O aramaico relata o vocábulo Shekan ou Sheken Com o sentido de sentar Então a raiz significa sentar O finístico relata o vocábulo também Shakan Com o sentido de habitar ou estabelecer O ugarítico relata a forma Shakan Também com o sentido de fato geral do verbo em habitar ou sossegar Sentir descansar O acadiano relata a forma Shakan Ou Shakan Já no tronco G Tem o sentido de pôr em prática a determinação Ou colocar à disposição de alguém Já no tronco S Tem o sentido de fazer habitar Como se fosse o mesmo tronco O tronco Piela aí do hebraico Bom, relação bíblica Aí nós temos a expressão Shakan, Sheken Tem um futuro também que é Ishikon Deixar-se para baixo para se estabelecer Por exemplo, a coluna de fogo e da nuvem Números 9 e 17 Versículo 22, capítulo 10, versículo 12 E verso 24 e 16 Que fala justamente sobre a nuvem que habitou lá no Sinai Nuvem habitou Também tem o sentido de deitar-se Especialmente para descansar Deu uma nação que encontra-se em barracas Acampados, números, tal, tal De nuvens obscurecendo todo dia, etc No tronco Piela Relata o sentido de fazer habitar Conforme Jeremias 7, 7, números 14 e 30 O senhor às vezes é dito Mesma expressão Shemô Então Shiken Shemô Ou o seu nome, né? Isto é, fixando sua residência Em qualquer lugar Conforme deu-te o nome 12 e 11 Para lhe habitar o seu nome, etc Daí pode ser explicado Salmo 78, 60 Que ele traz a expressão Orel Shikyo Shikyo Ba'adam Atendem que ele causou seu nome Para habitar entre os homens A menos que seja referido Atenda que estabeleceu Entre os homens Conforme o José e tal A partir Preste bem atenção A partir dessa frase Que eu acabei de ler O Talmud Talmud Fez uso do vocábulo Shekinah Senhores, tá? Como sendo a presença de Deus Então o vocábulo Shekinah Ele existe no Talmud Na Bíblia Hebraica Não tem a palavra Shekinah Existem os cognatos Da Raishakam Os cognatos existem Mas a palavra Shekinah Em nenhum lugar Do Antigo Testamento Na Bíblia Hebraica Existe a palavra Shekinah Tá certo? Bom Aqui estão as referências bibliográficas E minha pergunta Professor Então se Shekinah É habitar, etc E tal Então quais os vocábulos Para glória e presença Então vamos lá Qual o vocábulo hebraico Para glória O vocábulo para glória Em hebraico É cavode Tá? Cavode Então cavode É o vocábulo para glória Em hebraico Que é atestado cerca de 200 vezes E duas vezes A forma defectiva Que é cavode Também Porém a forma defectiva Nós não temos um vibe Aqui, tá? Um rolo invado Origina Na sua segunda coluna Da hexapra Transiterou para cabode Beleza? Já a Septuaginta Registrou cabode Conforme 1 Samuel 4, 21 Você vê o significado De glória e esplendor Nas seguintes passagens Que vocês estão vendo aí E presença O vocábulo hebraico Para presença Em hebraico É pané É um pané Como falar presença Fala assim Pané Que se origina Da raiz pan Custo significado Você tem frente Fronte Metaforicamente Se fala sobre A presença Entenderam agora? Então Chequinar Primeiro Não é um vocábulo existente Na bíblia hebraica Em nenhum lugar A edição Qual eu possuo Que é a bíblia hebraica Estudo de Gartência Então Nós também Não temos a palavra Chequinar Com a tradução de glória Muito menos Com a tradução De presença Então Quem falou Que Chequinar É a glória de Deus É uma pessoa Descabida De conhecimento Do hebraico bíblico E quando a pessoa Fala que Chequinar É a presença de Deus Isso na bíblia Não se encontra Apenas No Talmud No capítulo 2 Na Mishinade Número 6 Onde você vai encontrar A palavra Chequinar E olha que no Talmud Babilônico No Talmud Babilônico Existem várias atestações Do vocábulo Chequinar Trazendo como presença De Deus Então não está Esse vocábulo Na bíblia Então se alguém Falar para você Ai Deus Derrama a sua Chequinar Você está falando Para Deus Deu mal Que é a habitação Dele Mas já disse Que você Já é a habitação Dele Então como você Pode pedir Para ele derramar Uma vez Que ele já habita Em você Não é assim Que vocês ensinam Vou buscar Chequinar Que Chequinar Você vai buscar A habitação De Deus Já não habita Em você Não é assim Que se diz Então A Chequinar É a presença Da glória Deus Também não Glória Nesse sentido Da forma Que está No texto Bíblico Também não Deus derrama A sua Chequinar Deus vai derramar O que O habitar dele Vocês estão entendendo O raciocínio Então as pessoas Escrevem letras De música Prego Nas igrejas Aí eu lhe pergunto Mas o Espírito Santo Não revelou Que a pessoa Está ensinando Errado Não Não né A unção Que diz Vou até fazer um vídeo Sobre isso Vocês não precisam Que ninguém Nos ensine Porque a unção Ensina tudo Aí tem gente Que usa Esse versículo Para dizer Que não precisa Estudar teologia Nem exegésia Nada Sobre referente A teologia Aí sobe Num púlpito Ou nas redes sociais Ensina uma coisa Que não existe E aí a unção Que diz Que ele recebeu Não ensinou A forma correta Para ele não Essa unção Esse Espírito Santo Eu não entendo Nunca isso daí Ainda mais Quando as pessoas Criticam Aqueles que estudam Se preparam Com conhecimento E tal Mas está aí gente Quem quiser Esse esboço Vai estar disponível Lá no meu site Que é o www.professorfabiosabino.com.br Entre lá Tem vários esboços Vários materiais Lá não tem unção não Viu Lá não tem unção não Lá tem Lá tem esboço Tem conhecimento Tem letra Tem conhecimento Tem tudo lá Menos unção Porque a unção A minha unção Não ensina nada para mim A minha unção Está aqui E na minha força de vontade Em pesquisar Estudar E trazer o bom E o melhor para você E tem mais E com fundamentos Um abraço Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau